Luciano Cedes, humoral de Teresina Piauí Luciano Cedes, humoral de Teresina Teresina Piauí Luciano Cedes, humoral de Teresina Teresina Piauí Luciano Cedes, humoral de Teresina Tío, eres un imán y yo soy el metal me voy acercando y voy armando el plan solo con pensar no se accederá el curso Já, já me está gostando mais de lo normal Todos meus sentidos vão pedindo mais Luciano Cedes, Rumoral de Teresina, Piauí Despacito, me desculpe, abraços despacito Diga que te diga coisas ao oído Para que te acerque se não estás comigo Despacito, me desculpe, abraços despacito Quema as paredes de tu laberinto Con el mundo e o corpo todo manuscrito Quero ver bailar tu pelo, quero ser tu ritmo Quero ensañar a mi boca, tus lugares favoritos Luciano Cedes, Rumoral de Teresina, Piauí Cabeça, Rumoral de Teresina, Piauí